Olha, as nossas saias são tão lindas! Lindas, lindas, mas a minha é mais bonita que a tua. Oh, que coisa feia de se dizer! Olha só, linda, linda, linda. Mas a minha saia é azul. E a minha saia é amarela. Mas eu tenho flores na cabeça. E eu tenho uma coroa linda. Mas a minha saia, sabes quem é que me deu, sabes? A Carolina. A Carolina? Sim! Deu-te-o essa saia? Sim! A saia da Carolina tem um lagarto pintado. A saia da Carolina tem um lagarto pintado. Sim Carolina, eu ia ao ar, 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 sim Carolina, eu ia ao ar